A Sul América realizou no dia 26 de abril em Salvador o Roadshow para apresentar o novo vice-presidente comercial André Lausana. O evento contou com a presença de 150 corretores que aproveitaram a oportunidade para dar as boas-vindas ao novo vice-presidente. Nós desejamos aqui muito sucesso. Eu sei que a Bahia é bastante importante para a Sul América e a gente quer continuar sendo. Dar parabéns à Sul América por apresentar um novo executivo no mercado da Bahia e dizer a todos da Sul América, contem com o Clube dos Seguradores da Bahia, contem com os baianos. A Sul América é uma empresa querida no mercado e tenho certeza absoluta do sucesso. André Lausana falou sobre o futuro da companhia e as novidades que a Sul América traz para o ano de 2018. No final do evento, os corretores aproveitaram o coquetel para interagir com as lideranças do mercado local e com o novo vice-presidente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.